Bem, amados, nós vamos continuar aqui falando sobre Mateus no capítulo 28. Nós vamos saber agora sobre a ressurreição de Jesus. Lembra que nós vimos lá no capítulo 27, logo lá no finalzinho, que os sacerdotes estavam com medo de que os discípulos furtassem Jesus e dissessem que ele tinha ressuscitado? Pois é a continuação. Vamos ver agora o que realmente aconteceu. Versículo 1 E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Versículo 2 E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Olha só, um anjo. Trimeu tudo quando o anjo tirou a porta de pedra da frente do sepulcro de Jesus. Olha só, um anjo. E aí, no versículo 3, E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes branca como a neve. Nós temos detalhes de como era o aspecto desse anjo. Amados, eu amo ver essas histórias de Jesus, porque eu creio, eu acredito nelas. Eu creio. Quem que nunca orou, bem, vou dizer assim não, porque eu já vi, mas pode ser que alguém nunca viu. Quando nós temos muita comunhão com Deus, oramos, jejuamos, e é quando a gente começa a orar e a gente fala, Senhor, acampa anjos e arcanjos ao nosso redor. A gente começa a ver a presença de anjos e arcanjos ao nosso redor. É uma coisa tremenda. Mas, quando eu escuto, e realmente é desse jeito, eu tenho a certeza que realmente ali houve aquela presença. Então, eu acho tudo maravilhoso. Então, versículo 3, E o aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes branca como a neve. Versículo 4, E os guardas, com medo dele, ficaram muitos assombrados e como mortos. Bem, os guardas também puderam contemplar essa visão. Isso é maravilhoso, né? Versículo 5, Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Versículo 7, E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou, lhe tenho dito. Olha, eu chego a me arrepiar. Só de ler. Eu sinto como se eu estivesse lá. É uma coisa impressionante. É tremendo o sentimento. É tremendo tudo isso. E você vê que ele vai adiante com o povo pela Galiléia. E realmente, acontece um fato, onde ele caminha com eles. E eles não conseguem entender que era ele. Até que, no momento certo, eles entendem que é Jesus que estava ali. Que já tinha ressuscitado, que estava com eles. É um fato interessantíssimo. Porque quando esse anjo avisa, ele diz, né? E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos, Que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. E realmente, Jesus vai, caminhando com eles pela Galiléia. Mas eles não sabiam que era Jesus. Ali, o vereis. Eis que eu vou, lhe tenho dito. Olha só. É o próprio Jesus. Anunciando que há uma continuação aí. Que não acabou. Que há algo depois de tudo isso. Depois de tudo isso que a gente está vivendo aqui na Terra, Ainda há algo para nós. É uma esperança para nós. Versículo 8. E saindo elas, presunçosamente do sepulcro, Com temor e grande alegria, Correram a anunciá-los aos seus discípulos. Versículo 9. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, Eis que Jesus lhe saiu ao encontro, Dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e os adoraram. Versículo 10. Então Jesus disse-lhe, Não temais. Ide, dizer aos meus irmãos que vão à Galiléia e lá me verão. Versículo 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, Anunciaram aos príncipes do sacerdote, todas as coisas que havia acontecido. Preste atenção. Versículo 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, Anunciaram aos príncipes do sacerdote, todas as coisas que havia acontecido. Versículo 12. E congregados eles, e congregados eles com os ancião, E tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, Dizendo, dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o fortaram. Isso no versículo 13. Amados, olha o absurdo. Os sacerdotes deram dinheiro para a guarda mentir, Dizendo que os discípulos tinham furtado o corpo de Jesus. Olha só. Nem morto, a gente pode ter paz. Porque o nosso nome pode ir para a lama a qualquer momento. Por isso que muitas pessoas falam assim, Olha, morreu, é respeita, não está aqui para se defender. Mas é isso aí. As pessoas não têm respeito, não têm escrúpulo de nada. Entendeu? São sem escrúpulos. E é desse jeito. As pessoas agem dessa forma. Então aqui, era para mentir. Para dizer que os discípulos furtaram o corpo de Jesus. Versículo 14. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, Nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Versículo 15. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como está, instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus. Até o dia de hoje. Amados, até o dia de hoje eles acharam que os discípulos Furtaram o corpo de Jesus. Que absurdo. Que absurdo. Versículo 16. E os onze discípulos partiram para a Galiléia, Para o monte que Jesus lhe tinha designado. Aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus designou para o povo e para a Galiléia. Que Jesus ia ter com eles. Uma coisa eu digo para vocês. Aquele que anda com Deus, que anda com Jesus, Eles não são enganados. Eles são avisados. Eles vão para o caminho certo. Mas aqueles que não andam com Deus, que não andam com Jesus, Eles passam perrengues, vivem na mentira. E acontece como aquele sacerdote. Compra a guarda e pede para mentir. E vive uma mentira até os tempos de hoje. Entenderam? Quem fica com Deus sabe a verdade. Quem está contra Deus anda na mentira. O pai da mentira é Satanás. Deus abomina a mentira. Bem, versículo 16. E os onze discípulos partiram para a Galiléia, Para o monte que Jesus lhe tinha designado. Deus, ele fala através de sonhos, da palavra, do louvor. Deus vai falar. Deus vai pedir o servo do Senhor para ir para tal lugar, Se ele quiser. Ele vai pedir para ele ficar parado, se ele quiser. Aquele que for obediente, que ouça o que Deus tem para dizer. Porque isso vai salvar a sua vida. Muitos têm medo de Deus ordenar para que ele vá para um lugar. Mas Deus te conhece e só vai dar o cobertor conforme o frio que você sente. Não se preocupa. Porque Deus lhe dá o frio conforme o cobertor que nós temos. Então, não se preocupa. Versículo 17. E outra coisa que eu tenho para dizer para vocês. Quando Deus lhe dá o dom da família, ele cuida da família. Quando Deus dá o dom para outros serviços, ele vai capacitar em cada um deles. Não se preocupe. Versículo 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, como sempre. Versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo. É-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder, tanto no céu como na terra. Jesus ganhou poder, tanto no céu quanto na terra. Olha, amados. Isso é maravilhoso. Jesus passou por tudo aquilo, mas olha só o que Deus colocou na mão dele. Poder sobre o céu e na terra. Poder sobre a terra e o céu. Olha só. Marca na sua Bíblia, versículo 18. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo. É-me dado todo o poder no céu e na terra. É grandioso. As coisas de Deus são prazerosas, grandiosas. Por mais que você passa perrengue, por mais que você passa dificuldades, aflições. É grandioso o poder que Deus coloca em tuas mãos. Versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Quero que você marque na sua Bíblia o versículo 19. Jesus, ele teve tanto poder que ele falou, ele deu uma ordem aos discípulos. Ele deu uma ordem. Versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Faz deles discípulos. Batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você quer aprender a batizar? Então, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Amém significa assim seja. Então, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois é essa as ordens de Jesus. Jesus ensinou como você batiza. Servo do Senhor que está na direção da igreja. Usa as palavras que Jesus ensinou. Vamos lá. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amados, é emocionante, é tremendo ouvir essa história da vinda de Jesus Cristo sobre a terra. O que ele passou, o que ele viveu. A autoridade que ele determinou quando ele venceu a morte. Jesus, ele venceu a morte para nos dar vida eterna. E ele falou, e de é um mundo ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus mandou guardar muita coisa. Guardar os mandamentos, guardar a santidade e aprender a fazer o que ele fazia. Obra de caridade, dar comida a quem tem fome, dar água a quem tem sede. Vestir os nus, visitar os doentes no presídio. Porque lá sim, muitas pessoas precisam conhecer Deus. E assim por diante. Então, guardando todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vai consumar esse século ainda. Amém. Assim seja. Então, nós estamos aqui para ser consumado um século. Século é cem. Então, nós sabemos que vai ser consumado um século. Até a consumação dos séculos. Jesus está conosco todos os dias. Todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amados, nós acabamos o livro de Mateus. Chega da saudade, né? Aprendemos muita coisa com Jesus sobre essa terra. Jesus nos deixou grandes ensinamentos. Agora, eu peço a vocês que acompanhem aí na Bíblia de vocês. Também o livro de Lucas, de Marcos. Os apóstolos vão fazendo essa caminhada aí. Leia a Bíblia de vocês. Deus, leia mesmo, palavra, versículo por versículo. Compreenda. Pede a Deus o discernimento. Porque é maravilhoso servir a um Deus todo poderoso. Um Deus grandioso sobre a terra e céu. E é isso aí. Vale a pena servir Deus. Vale a pena servir Jesus. Vale a pena fazer o que Deus ordena. Por mais que você seja perseguido. Sempre vai valer a pena a salvação eterna. Sempre vai valer a pena estar do lado certo. E é isso aí. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Amém. E é isso aí.